o Green Hat Warfare é uma das melhores para se identificar isso a outra questão é fazer construção de docs é uma possibilidade e utilizar o Shodan também com docs para o Shodan então são essas três possibilidades de a gente poder fazer buscas ali principais em buckets aí fica muito mais fácil fazer identificação, busca, consulta para aquilo, existem docs com essa finalidade ah, quero buscar docs que vão buscar informações específicas na Amazon então você reconstrói ali uma doc que, ah, ela seja em URL, aí você coloca lá o da Amazon, lá me direitinho, o URL dela e você coloca, ou então em site, e você faz um in-text ah, in-text e tal coisa um .sxt, um file type, PDF por exemplo, então você tem como fazer isso específico para essa finalidade, então não existe uma única ferramenta que se construa tudo o Cyber Warfare o Green Hat Warfare ele resolve isso, mas ah, eu não tenho nem o Green Hat porque talvez, por exemplo o Green Hat, ele tem a versão free dele que é bem limitada e tem a versão paga ah, eu quero ver eu não tenho dinheiro para paga o que eu consigo fazer? docs, docs, docs aquela questão principal eu acho que a maioria das coisas elas vão funcionar bem quando eu tenho um trabalho já com docs cara, é a base a boa base do conhecimento e aí pessoal boa tarde bom dia ou boa noite no seu horário que estará vendo esse episódio hoje estamos aqui com o Romulo que atua contra o Edintel e tem diversos treinamentos voltados ali para o Cinti Forens hoje vai ser um episódio um pouquinho diferente edição Pint Blinder Edition Romulo você pode se apresentar para a gente por favor? ah, obrigado bem, sou o Romulo Carvalho eu o primeiro título que eu gosto de utilizar é que sou cristão antes de tudo minha máxima é isso e depois tem todas as demais coisas primeiro sou pai sou esposo tenho família também sou um ser humano como todos porque às vezes a gente acaba esquecendo de deixar o lado humano e aí as pessoas acabam pensando que somos super heróis somos algo não, somos normais tenho as mesmas 24 horas que todo mundo e aí com isso um pouco da minha carreira formada em gestão de TI tenho uma pós em áudio maior de Forense estou fazendo uma segunda pós agora de Offensive Security trabalho com Threat Intelligence focado na área Cyber já estou aí também bastante tempo com a parte de Fraude e eu sou um apaixonado por Ossint amo muito a área de Ossint também acho que tem bastante coisa além disso estou diretor na PECOF como diretor de vice-diretor de comunicação e cara o resto o pessoal acha você faz um Ossint você me acha lá as informações não sei se sair dentro de detalhes essas coisas todas não mas eu curto muito Ossint muito mesmo legal perfeito cara hoje assim trabalhando com o Traditel no seu momento atual como que você aplica no dia a dia técnicas já sente ah cara é extremamente importante e essencial para o dia a dia quando falamos da área de Threat Intelligence a gente entender o que são as ameaças e tudo mais você precisa ter o máximo de informação relevante possível para entender e apontar para o seu cliente quais são as ameaças que podem atingir o ambiente dele e compreender esse ambiente compreender essa necessidade é extremamente importante porque você precisa apontar por exemplo o que existe de vulnerabilidade no ambiente do cliente o quanto um ator de ameaça pode querer atacar ele atingir aquele seu cliente ou seja o que está vulnerável o que está em jogo ali para ele e você precisa entender por exemplo quais são os atores de ameaça que tem no mercado quais são as capacidades que ele tem para fazer e aí você tem que utilizar os principais modelos de Threat Intelligence que existe por aí o Piramide Model e vários outros modelos que tem para poder entender aquele ator de ameaça e entender o seu cliente então você tem que fazer uma junção dos dois e o Sint é essencial para você compreender isso porque você vai pegar muitas vezes informações que estão abertas de pessoas que acabam colocando por exemplo vamos citar um grupo específico aqui um grupo de Lockbit de Hansard tem muito conteúdo sobre o grupo Lockbit no mercado então eu quero montar uma coisa sobre o Lockbit para me defender defender a minha empresa o que o Lockbit faz eu preciso entender quem são a história do Lockbit onde foi que surgiu eu preciso entender geralmente quem são as pessoas que estão atuando talvez de onde eles atacam quais são as vulnerabilidades que eles exploram como é que são as CTPs deles e aí eu preciso verificar se o que eu conheço daquele ator de ameaça e o que o meu cliente tem fazem alguma conexão se fizer conexão eu falo olha você precisa se proteger aqui você está suscetível a um ataque desse ator de ameaça e esse ator de ameaça no caso é um Hansard um grupo de Hansard ele vai bloquear ali todo o seu parque tecnológico você vai ficar sem operar você vai ter que gastar um valor absurdo ou pagando eles ou então contratando uma empresa para poder recuperar tudo então sempre é complicado então vamos prevenir do que pagar para ver tem muita gente que prefere sim legal tu até respondeu a minha segunda pergunta que seria sobre desafios sobre as ameaças digitais indo agora uma outra quais que são os desafios que hoje tu vê ali com profissionais de Ossint enfrentando ali com coletas e atuações em questões que envolvem situações geopoliticamente de outros idiomas ambientes de estrangeiros certo vamos lá o primeiro ponto você tem que entender em um dos pilares da necessidade de Ossint na inteligência existe a normatização então tem que normatizar todos os dados então as vezes a tradução ela é extremamente importante agora vamos falar de tradução ele também é complicado se eu preciso entender uma tradução de uma maneira generalizada ela é tranquila porque é tranquila ah testar inglês eu preciso deixar ele em português usa um Google tradutor ali e você faz um reconhecimento geral do que está dizendo agora se eu entro e adentro em algo específico existem por exemplo ditados populares termos específicos no ambiente que não são compreensíveis por um tradutor e aí sim existe uma necessidade talvez de alguém experto naquela área de atuação naquela linguagem então existe essa necessidade quando falamos de geopolítica ela realmente impacta bastante recentemente tivemos alguns casos que a gente viu a geopolítica mundial afetando diversos outros meios por exemplo a guerra russa-ucrânia aquela guerra ali impactou bastante onde vários grupos de ameaças atores de ameaças ali espalhados pelo mundo começaram a tomar lados então alguns grupos foram apoiar a Ucrânia outros grupos foram apoiar a Rússia e você viu atores de ameaças ali um tentando atacar o país ali rival com o objetivo de ajudar apoiar naquela guerra hoje pouco se fala daquela daqueles atores de ameaça nesse ambiente geopolítico apesar que ainda existe sim mas não é como antes eu lembro que quando estava na época quando estourou a guerra a gente estava acompanhando quais eram os grupos que se indiziam apoiadores de quais de qual lado isso se tinha bastante e a gente reviu isso recentemente com a guerra Israel-Ramas que aconteceu novamente onde alguns grupos de hackers também começaram a tomar partida de um lado e o Brasil alguns grupos menores de menor potencial de ataque começaram a ameaçar o Brasil eu lembro que a gente estava nossa empresa a gente fazendo a questão de inteligência elaborando todo o conteúdo sobre esse grupo que havia ameaçado o Brasil e clientes vieram falar olha estão dizendo que esse grupo vai atacar o Brasil e agora minha empresa isso minha empresa aquilo e a gente buscando informações daquele atacante não era nada relevante era um grupo pequeno que geralmente fazia defesa e no final atacaram o Brasil atacaram uma empresa de pão de queijo cara sacanagem então assim fizeram acabaram fazendo um terror entendeu os nossos clientes ficaram com medo por um terror desnecessário porque algumas pessoas chegaram e falaram olha estão atacando aqui vão atacar o Brasil mas era um grupo que tem um poder efetivo muito pequeno é como falou o seguinte Davidson tem uma criança que vai te bater cara não alguém vai te bater sério sério o que você sabe da pessoa que está vindo te bater ah cara é uma criança de 4 anos ele tem uma espada de plástico você precisa se defender e tudo mais você precisa ter uma preocupação não precisa mas eu consegui descobrir que é uma criança com uma espada de plástico agora se fosse uma pessoa assim cara está vindo um cara com um fuzil R15 para se metir mano você tem que saber o que fazer então assim aquela questão eu estou dizendo ameaça existe alguém ameaçando mas eu preciso descobrir qual o poder efetivo entendeu qual o histórico daquele pessoa que está atacando não é apenas eu vou falar e aí você tem uma certa tríade né você tem a questão da potencialização ou seja qual o poder que aquela pessoa tem tem a questão da oportunidade se tem e também você tem nossa estou esquecendo o terceiro são três o último fala a questão da possibilidade do poder de ataque e a motivação a motivação é outra questão então o pessoal tinha motivação não tinha uma certa oportunidade porque todo mundo estava vulnerável e o poder de ataque deles era geralmente defacement cara defacement é coisa de criança de modo geral eu lembro eu lembro desse caso mais recente pô mas atacar a empresa de pão de queijo sacanagem velho tinha um monte de outras coisas não e o pior cara assim foi uma empresa de pão de queijo tá a empresa do pão de queijo ficou triste sei lá é uma empresa pequena uma empresa que talvez não sabia como manter o ambiente não tem não tem aquele conhecimento de segurança pra aquela empresa foi ruim mas pra um ataque que mobilizou as maiores empresas do Brasil o pessoal se preocupando nossa tá vindo um ataque cibernético vão aqui voltar pra preparar uma empresa cara não era entendeu porque o pessoal utilizava coisas simples básicas sim não é uma ameaça a impressão que dava que seria alguma retaliação política talvez alguma empresa de órgão público né empresa algum órgão público e realmente foi foi um uma situação até incomum né de acordo com o até pensando nesse aspecto ali hoje no seu dia a dia com como que vocês assim pensando em geração de conteúdo de inteligência todo esse processo de pesquisa processamento análise e até gerar um relatório quais cuidados que você vê essenciais para o analista de thread intelligence tá vamos lá principais pontos o analista de thread intelligence precisa entender primeiro o relatório pra quem não vai produzir se vai reproduzir um relatório aberto pra todo mundo ou um relatório um pouco mais fechado segundo aí eu tô falando do da exposição do relatório se vai ser um público se vai ser fechado se vai ser um TLP Clear Red Amba ou seja qual for segundo ponto eu preciso entender o relatório ele é pra qual grupo é é da empresa ele é um grupo mais operacional o pessoal que vai meter a mão na massa ou seja se alguém vai colocar mais mão na massa eu preciso ter um monte de informações técnicas eu preciso ter informação de de IOC eu preciso ter CTP eu preciso colocar ali o que eu encontrar o máximo possível porque pra quem é técnico eu preciso dar o caminho ali correto pra que ele consiga corrigir e proteger ali o ambiente ele é pra alguém mais tático ah é um grupo tático olha eu tô atacando essas ferramentas isso aquilo ou seja alguém mais tático ele vai ter uma visão um pouco mais gerencial vai saber como organizar ali aquela defesa e por último ah é pra um C-level ou seja pra alguém mais board ali executivo então o relatório que não pode ser extenso não pode ter IOCs ele precisa ser um pouco mais pontual ele pode ter quantitativo de IOC mas não pode ter os IOCs em si porque o board não quer não tá se preocupado com IOC o board tá preocupado ali com o poder de ataque ah isso aqui vai afetar a minha empresa eu preciso ter um custo a mais se vai colocar essa proteção ou não eu sou um alvo ou não sou quais são as medidas que eu preciso tomar como C-level pra poder atuar ali e prevenir esse relatório então aí eu tô primeiro direcionando pra quem eu vou colocar esse é o primeiro ponto depois disso eu vou falar assim beleza é um relatório um boletim de uma exploração ah tal CVR tá sendo explorada por atores de ameaça e aí generalizado aí eu posso trazer indicativos como o EPSS da First que vai dizer assim olha nos próximos 30 dias aquela CVR tem um alto índice de exploração pois ela possui exploits públicos ela possui menções em alguns projetos e tudo mais ou eu vou fazer de um ator de ameaça ah vou reunir tudo que eu sei a nível de mercado e se possível validar como eu consigo validar ah tem dois três empresas de mercado que estão falando sobre a mesma questão os mesmos IUCIS as mesmas CVS o que eu consigo buscar do mais original possível eu consigo talvez ah pegar ali um sample do do artefato malicioso então são esses pontos que é preciso levar em consideração pra gente levar adiante e aí aquela questão ou eu preciso também confiar na minha fonte qual é a minha fonte ah é uma empresa de inteligência que também produziu um relatório e colocou aquela informação ah é o Sizer o Sizer foi que apresentou essas informações aqui de tal grupo de ameaça foi o Enaiza que colocou essas informações ou eu vou produzir vou pegar aquilo ali aquele artefato malicioso que eu encontrar em algum lugar seja um vírus totem um marbazar ou seja onde for coloco numa sandbox e eu vou tratando ali o que que eu consigo pegar o que que eu não consigo pegar daquele artefato malicioso pra gerar os meus IUCIS pra poder gerar uma informação de inteligência ali pra o meu cliente olha tá aqui o ambiente tá aqui um TTP tá aqui os IUCIS dele pra que vocês consigam se proteger legal perfeito aproveitando que a gente tá indo um pouco pra essa linha mais de bordo hoje assim como que tu vê o Cint aplicada a cenários de negócio como por exemplo inteligência competitiva e do e-dilligence num processo por exemplo onde a gente tem ali um possível investidor e quer fazer uma análise em cima de uma empresa que ele vai comprar hoje como que tu faz esse processo quando tu tem esse tipo de demanda tá vamos lá quando eu falo do diligence pra uma empresa e tudo mais eu preciso trazer o máximo de informações que eu recebo então tem que tratar uma boa coleta ou assim de puro ali coletar e de diversas fontes pra poder procurar até aquilo que estaria escondido bem oculto tá então por exemplo ah preciso descobrir quais são os acionistas quando foi criado localização é uma empresa que real existe não real existe o quanto existe de risco pra aquele cliente dentro das informações quais são aquelas propriedades que estão em nome da empresa por exemplo existe um e-mail de eu conseguir verificar quais são as propriedades imobiliário que tá eu busco em cartórios informações sobre isso e aí eles nos trazem ali você precisa pagar pra cartório nem toda informação só trazendo um grande adendo tem muita gente que pensa que por um ser o Sint precisa ser gratuito e a gente tá errado tá o Sint tem sempre gratuito ele é pago também você precisa pagar muitas vezes por nenhuma informação eu uma outra discussão sobre isso com um colega ele falou assim não cara é gratuito eu falei beleza onde foi que você achou que começou o Sint ah começou ali segunda guerra tal eu falei tá você acha que foi ali eu digo que foi muito antes e o pessoal utilizava rádios não era? era e jornal não era isso? era e desde quando o jornal e o rádio era gratuito? nunca ah mas você não paga pelo rádio não você comprou o aparelho exatamente no mínimo e o jornal você não recebe de graça aí o cara falou não mas a pessoa pode pegar o pessoal joga fora eu falei peraí peraí então eu vou montar uma agência de inteligência que não vai gastar com isso e aí eu vou pegar jornal que alguém jogou fora e se ninguém jogar fora aquele jornal eu fico sem informação? não é isso você precisa pagar essa informação sim então voltando continuando então existe sim para o do Dillish essa necessidade de buscar informações e sempre informações com boas fontes eu não posso buscar de qualquer fonte por exemplo recentemente caiu um um grande data broker ali que o pessoal utilizava o iFind tá ele era muito utilizado muita gente utilizava ele um painel de buscas consultas e ele caiu a polícia bateu na porta lá descobriu ali derrubou ele tá fora primeiro não vai ser o primeiro não vai ser o último se quem conhece pesquisa um pouco mais tempo vai lembrar do Tudo Sobre Todos era um outro painel um pouco mais antigo tem um monte de notícias sobre ele também e hoje ele tá funcionando de novo o iFind pode voltar? muito obviamente vai voltar e fora o iFind o Tudo Sobre Todos cara uma vez eu fiz uma lista com vários e aí eu classifiquei os principais painéis de buscas em três tipos tá o primeiro era os clandestinos que era tipo iFind eu não sei quem tá por detrás dele sim é uma cara provavelmente são bandidos não tenho certeza mas eu não sei pra você descobrir quem tá por detrás precisa de uma investigação maior grande e aí esse é um pouco mais complicado então esses geralmente são os clandestinos existe os não oficiais eu consigo descobrir quem tá por detrás dele mas é uma pessoa física não é uma empresa eu conheço já usei alguns desses painéis também onde tem uma pessoa por detrás se identifica você vai lá dá um ruiz no site da pessoa é uma pessoa que tá por trás não é uma empresa e tá tranquilo mas eu não usaria em judicial e por terceiro existe os painéis oficiais esses eu não tenho problema nenhum em utilizar num processo judicial porque por ser uma empresa a empresa tem que estar adequada à LGPD e ela tem que ser responsabilizada pelos dados dela não sou eu eu apenas tô consultando os dados ali pra uma necessidade uma investigação que eu tenho em andamento mas a empresa sim ela tem necessidade de ter toda a questão ali o estar na adequação com a LGPD não ter e aí se o juiz um dia me questionar onde foi que você pegou essa informação eu falei ó juiz essa empresa me forneceu aqui eu paguei a empresa me ofereceu a informação e eu obtive se o senhor discordar discorde da empresa não de mim porque a empresa me vendeu eu comprei eu sou um consumidor sou cliente agora o fato de eu saber qual é a empresa que faz isso que não faz isso aí já é outra questão então são esses pontos então pra um do dirigência eu preciso realmente buscar várias informações então buscar informações da pessoa talvez de patrimônio da pessoa da empresa também o que tem o que não tem se é uma empresa que tá com capital aberto fica muito mais fácil a empresa não tem capital aberto a empresa menor uma startup algo assim o que que a gente tem a gente vai por exemplo no mínimo ali ah vamos identificar existe reclamação daquela empresa um reclame aqui por exemplo o que que o pessoal tá falando lá aquela empresa tem redes sociais o que que os comentários dizem daquelas redes sociais ali o que que os clientes os consumidores estão utilizando porque os consumidores também dão um grande indicativo agora você vai procurar uma empresa cara não tem nada eu reclamo aqui então tem eu reclamo aqui não tem rede social não tem nada eu falei cara tá estranho tá estranho esse negócio então realmente existe essa questão de validação é uma investigação que ela pode demorar dias semanas até meses a depender do caso e lógico existe muita questão da necessidade eu sempre falo que o dinheiro fala mais alto de acordo com a urgência eu já tive cliente que falou o seguinte olha eu preciso de algo pra dois dias eu falei cara dois dias fica três vezes mais caro por quê? porque eu falei cara eu preciso parar minha vida pra fazer isso não é que eu não falo parar minha vida é eu vou ter que faltar do trabalho eu preciso deixar de dar atenção a minha família eu preciso buscar outras fontes outras informações pra poder levar adiante então eu preciso parar minha vida talvez diminuir meu sono talvez comprar mais energético pra ficar ali comprar base tudo mais eu falei é mais caro e geralmente quando eu faço um serviço particular eu geralmente cobro no mínimo 50% adiantado porque eu já tive serviços que eu fiz pra pessoas que eu confiei e no final a pessoa falou assim a gente não vai pagar e aí eu nunca mais a pessoa que queima no mercado a pessoa não procura assim indicação não, não tem não tem que não paga não então não deixa eu pagar depois ou não depois foi isso é complicado isso legal tu já acompanhou por exemplo casos de perto de que talvez aquela prova foi invalidada por causa de uso de data brokers ou data leaks ali? eu desse caso específico utilizando não mas eu conheço vários juízes que falam assim cara se parecer pra mim meu irmão eu já derrubo na hora eu nunca vi em casos tanto que quando eu ensino pros alunos eu falo o seguinte olha existe dois tipos de fontes ferramentas como a eFind elas são custo-benefício são mais baratas pra você no dia a dia mas você deve utilizar apenas como fonte de inteligência você jamais vai utilizar ela no processo judicial para o processo judicial existem outras ali ensine entrega tudo isso tranquilo sem melhor problema não vou falar aqui os donos porque não estamos fazendo merchandising pra ninguém ninguém também tá pagando nem pra mim nem pra você então tá de boa não sei não mas eu falo o seguinte existe ferramenta de inteligência você vai buscar aquilo ali apenas pra ter reconhecimento existe a ferramenta que você vai buscar pra garantir você não pode utilizar dados como fonte de iFind de dados lix aí pro seu dia a dia não pode pra algo o judicial jamais vai invalidar a evidência total legal pensando hoje no contemporâneo o que a gente tem de evolução quais desafios que tu vê mais emergentes agora pra o Sint por exemplo inteligência artificial lidar com fake news esse acesso de dados hoje quais que você classifica como desafios mais emergentes para o Sint vamos lá a questão desses da nova inteligência as novas inteligências sociais que elas são capazes de criar imagens editar imagens com uma perfeição assim absurda elas vão exigir muito não somente de um o Sint mas de uma vários conhecimentos de o Sint sim por exemplo buscar a versão de imagem ah eu consigo encontrar aquela imagem será que tem uma imagem parecida com aquela na internet entra num ponto possível outro ponto entra num conhecimento de diferença em imagens e aí foi uma questão das minhas especializações ela trata sobre isso e identificação de uma imagem se ela foi editada existe existe o CISWG é? é CISWGDS se não me engano acho que é isso mesmo não lembro agora de cabeça é que é um órgão internacional que ele fala sobre a questão de perícias voltadas para imagens voz essas coisas assim e eles falam por exemplo das principais recomendações quais são os melhores padrões melhores modelos utilizados no internacional e quando a gente analisa a questão de forense realmente imagem por exemplo eu não posso fazer comparativo de imagem com inteligência artificial não é aceito eles não aceitam qual o melhor comparativo de imagem morfológica eu quero comparar duas pessoas dois roxos é a morfológica é a melhor que todas existe a de sobreposição existe alguns outros mas inteligência artificial não pode não é bem aceito por eles e quais são os melhores meios para você analisar uma imagem fazer uma verificação se tem ou que não tem aquela informação o que que vai nos trazer de forma importante existe o dado a imagem que é aquilo visual que a gente vai ver existem os metadados e muita gente quer falar o seguinte ah os metadados vem o exif eu consigo editar conseguem eu ensino como editar para você tranquilo tranquilo a gente faz edições no exif que vai parecer real mas essa não é a grande x da questão o grande x da questão é quando eu vou mais profundo uma imagem ela é construída por diversos meios ali e aí eu preciso entender qual foi o formato da imagem qual é a construção dela e aí existe uma ferramenta da Elocard que ele faz essa verificação ali de dentro da imagem para que eu consiga identificar como foi construída ela existe identificação por bitrate existe várias identificações então se eu tenho uma imagem e consigo identificar que ela não está bem construída em todos os padrões cara aquela imagem ela está como editada e aí como é que é uma editada se eu pego uma imagem duas imagens aqui e uma imagem eu altero um único pixel eu consigo falar assim olha essa imagem está editada existe edição a gente não vai detalhar aonde está a edição aí é um outro detalhamento muitas vezes a dúvida vem sobre é editado ou não editado e aí se é edição beleza tem uma edição eu às vezes consigo provar a existência de uma edição eu não consigo identificar onde está mas eu consigo falar olha essa imagem foi editada uma das grandes dificuldades que também temos é quando essas imagens elas são transferidas pelo WhatsApp o WhatsApp ele faz uma reconstrução da imagem onde ele deleta todos os metadados ele reconstrói a imagem numa outra qualidade que é melhor para ele então existe a qualidade de imagem de arquivos de mídia passados pelo WhatsApp que isso é muito comum tem como passar normal? tem é só enviar como documento aí você vai ali manter a mesma qualidade não tenho exato hoje tu tem utilizado o IA no seu dia a dia para apoiar com alguma query ou de alguma forma no dia a dia quando tu está fazendo alguma busca? sim uso eu busquei conhecer até comecei a montar um curso de docente para Google Docs eu estava montando um curso para Docs eu tinha achado o material fenomenal algo nunca antes visto eu comecei a fazer toda a tradução e exemplificar para português tudo ia deixar o material muito grande muito robusto esse é um curso que você também deu um curso de Docs que ia levar no mínimo umas 20 horas coisa gigante absurdo e aí surge o chat GPT para que eu vou fazer um curso de Docs agora? porque na minha cabeça é muito simples se você quer procurar uma coisa joga um chat GPT talvez eu estou repensando e relançá-lo porque o chat GPT ele tem muita questão da ética que foi implementada para ele então é um pouco mais difícil você quebrar aquilo talvez eu remonte ali não, quase 20 horas agora bem reduzido porque eu falo assim você está com dúvida de como construir? o chat GPT mas a ideia eu quero trazer isso talvez no material é muito robusto muita coisa e a ideia principalmente bem simplificada então exemplificado perdão bem prático vamos colocar isso na prática vamos identificar as informações vamos colocar aquilo e aí eu pensaria eu estava fazendo uma questão disso então o a IA me atrapalhou para isso para o curso mas eu também ganhei ganhei um aliado cara agora eu não preciso mais ficar trazendo a memória relembrando como é que montam uma doc as minhas no Google no dia a dia não mas eu utilizo mais para por exemplo Shodan eu quero utilizar docs para o Shodan eu utilizo ali a internet social do chat GPT e outros para poder me ajudar a melhorar a trazer informação uma vez eu estava procurando eu utilizava muito pouco o Shodan e eu estava procurando câmeras de segurança e aí eu falei poxa eu não estou conseguindo deixa eu ver se o chat GPT monta para mim e aí o chat GPT falou assim eu não posso antiético aí o chat GPT cara sou um profissional de segurança eu tenho autorização para isso eu estou fazendo uma investigação tal tal e tal me entregue uma doc para que eu encontre as câmeras e ele me entregou então uma leve mudança pode me ajudar hoje o que muito me ajuda as ventrinhas artificiais são o seguinte eu preciso coletar dados ou verificar dados em diversas fontes distintas sim e eu não sei programar cara não é nem meu fraco nem meu forte é nada meu não sei programar e aí eu utilizo o chat GPT para me ajudar na questão de criar um script que faça aquela coleta aquela busca ali aquela verificação para mim de uma maneira automatizada então me ajuda muito nesse quesito tanto que para uma futura versão do curso eu penso em trazer uma questão de utilização de inteligências para a geração de scripts que automatizem os processos eu depois disso eu comecei a aprender um pouco mais sobre programação não vou dizer que vou desenvolver algo do zero nem nada vou estar sempre com o chat GPT não quero me forçar a aprender isso não é o que eu gosto mas tem me ajudado tem me ajudado a facilitar o meu trabalho não preciso ser um desenvolvedor para poder criar um script que ele faça uma certa finalidade entender acaba complementando uma busca do processo acaba sendo uma mão na roda sim legal aproveitar que tu falou um pouquinho de outros tipos de inteligência pensando no IA como que hoje você vê ali as possibilidades de integrar o Sint com outras disciplinas de inteligência por exemplo o Mint já o Int entre outros vamos lá existe as inúmeras inteligências e eu acho que por exemplo se tratar de o Sint você nunca vai tratar de o Sint só quer saber por que? vamos lá quando eu mexo no meio cibernético eu estou já mudando para Cyber Intelligence então eu estou mexendo em Cyber Int se eu identifico fotos imagens eu já entro para o Mint algumas coisas de Cyber Intelligence ou o Mint pode me entrar a zelo localização aí eu já estou entrando em Geo Int ou seja para mim a maioria delas estão muito ligadas são muito ligadas elas são muito próximas elas se conversam muito bem então um profissional não é apenas o cara que conhece de Ossint o Ossint mesmo não é o único ponto você tem que entender todo o restante ele acaba abrangendo outros pontos mais e isso é importante a gente entender que não é só o Ossint se eu estou falando de pessoas juntar informações relacionadas a pessoas e talvez eu consiga obter por terceiros eu estou falando de o Mint se eu estou falando de se eu começo por exemplo dentro da geocaliação pegar dados de aproximação daquela pessoa eu estou falando de de que é misery intelligence e aí eu também vou pegar por exemplo redes sociais já muda hoje em dia o pessoal utiliza o software Mint ou seja eu não vou fechado e aí se eu vou procurar algo financeiro de alguém então eu estou falando de Finint de financial intelligence ou seja eu tenho várias informações vários meios diferentes para poder trazer ali por exemplo a pessoa falou assim eu preciso saber quanto aquela pessoa ali questão financeira daquela pessoa massa informações possíveis eu falei olha é possível o que é possível pegar com o o cint cara você olha nas redes sociais você olha o patrimônio que a pessoa anda no dia a dia o que a pessoa tem meias fotos a pessoa tem um carro tem uma casa onde a pessoa mora eu sei do cpf da pessoa vamos procurar se a pessoa tem uma casa no nome dela aí eu posso procurar um cartório fazer uma verificação ali das propriedades que estão no nome daquela pessoa de veículos eu posso existem ferramentas aí pagas de empresas que eu posso fazer uma consulta veicular e vai me trazer ali quais são os veículos daquela pessoa isso falando assim para o meio civil é um pouco mais complicado porque eu tenho sempre que procurar ferramentas que eu vou estar pagando para o meio público às vezes eu consulto colegas ali antes de fazer uma verificação dessa às vezes o pessoal da segurança pública consegue fazer essa consulta e não precisa pagar quais são os veículos registrados no nome do Davidson é mais fácil é tranquilo vou fazer ali fazer uma consulta identifiquei para eles geralmente é mais fácil porque eles tem uma base de dados ali fechada deles mas não é um impeditivo para a gente para nós civis é o que a gente consegue é um pouco mais trabalhoso mas consegue também a mesma informação certo hoje no cenário atual até pensando em Intel hoje como que você utiliza ali o Sint mesmo para estar acompanhando mudanças rápidas ali no cenário de ameaças cibernéticas acompanhando em grupos fóruns ali Dark Web etc assim existe a necessidade hoje de você estar realmente acompanhando o dia a dia tudo sendo que humanamente é impossível você acompanhar tudo você acompanha ou você trabalha ou você trabalha ou você acompanha não tem como você levar tudo junto então existem ferramentas que vão te ajudar nesse processo a você ver o que é mais relevante para você uma das coisas que eu tenho o costume de fazer por exemplo eu utilizo o Google Alertas para gerar alertas de pesquisas ou termos muito relacionados que para mim façam sentido então um dos termos que eu acompanho é fontes abertas toda vez que cresce a busca pelo termo fontes abertas eu sou notificado eu recebo notificação o meu nome eu monitoro o meu nome por exemplo e aí eu estou falando que existe eu faço estando para mim como é possível para fazer fatores de ameaça então como eu monitoro o meu nome no Google Alertas eu coloquei o meu nome de várias formas no meu e-mail várias informações se algum dia aparece já chega para mim eu já sei qual a informação com sei lá 24 horas de atraso no máximo não é uma coisa que eu vou descobrir seis meses um ano depois se eu não ter um monitoramento então você tem uma ideia tem uma pessoa tem um cara que é fotógrafo trabalha para o estado outro estado acho que em Goiás se não me engano agora e ele é fotógrafo o nome dele é Romulo Carvalho com dois L's também toda vez que sai uma publicação que tem a foto do governador e foi esse cara que tirou eu sou notificado eu recebo um e-mail com várias várias páginas que aparecem o nome dele isso eu estou monitorando para o meu nome eu posso fazer a mesma coisa para atores de ameaça eu quero acompanhar um ator de ameaça eu quero descobrir o que está novo o que está surgindo antigamente um projeto de CVS que eu achava muito interessante que era o CVS Trainees ele monitorava o Twitter em busca das CVS que eram mais comentadas mais faladas dentro do Twitter após a compra pelo pelo Elon Musk e pela transformada do X ele modificou deixou pago agora e aí por ser pago se tornou agora o projeto saiu de free ele descontinuou o projeto por conta disso mas ele tinha um monitoramento das CVS para as CVS mais comentadas para aquilo ali ou seja esse tipo de ferramenta esse tipo de monitoramento ele é muito importante para a gente estar acompanhando o que está surgindo de novo o que veio ali adiante o que está para mim ali de informações que são extremamente importantes para fazer o acompanhamento quais são os atores de ameaça o que eu tenho de ameaça dentro do ambiente do cliente eu tenho focado por exemplo um estudo agora pessoal na questão de inteligência relacionada a CVS estou montando internamente um projeto sobre isso para uma ferramenta que ela seja no mínimo disruptiva pegando várias informações de diversas fontes distintas agrupando e agregando para que eu consiga ter uma real inteligência ao meu cliente ao cliente ao identificar uma CVS eu tenho muitas outras informações relacionadas àquilo e entregar para ele por exemplo eu entregar a ele e falar assim cara esse teu escopo aqui dentro do ambiente você tem tais CVS estão sendo exploradas existem exploits para elas então trazer isso para o cliente de uma forma onde fique visível para ele mas faça a atuação então são uma das questões que a gente está trazendo a gente está levando adiante estudando bastante para poder estar sempre por dentro do que há de novo no mercado então tem algo surgindo a gente tem que estar ligado tem que estar ciente monitoramento de grupos e a gente monitora inúmeros grupos cara inúmeros grupos perfeito o bom que isso dá para o cliente ou para quem está contratando serviço uma noção de risco maior e impacto então assim principalmente quando a gente vai falar com o board a gente sempre tem essa questão de como apresentar um impacto de forma significativa para que de fato financie ali aquela mudança seja aplicar a PET atualizar versão de sistema operacional ou mesmo contratar algum outro tipo de serviço que vai cobrir de forma mais assertiva o monitoramento proativo por exemplo e isso é bem legal cara o que que te motivou a entrar na área de docente ali começar com treinamento e chegar nesse momento que hoje tu está que é já uma referência hoje para galera ali no assunto vamos lá Ederson deixa eu te dizer uma história pessoal tá teve uma pessoa que eu vi uma necessidade de descobrir informações de uma pessoa em redes sociais eu tinha acabado de entrar na infodense eu não conhecia muito de docente eu tinha não sabia nada nem o que era docente não tinha uma ideia eu não tinha a menor ideia e uma mulher ela recebeu imagens um cara com perfil privado começou a conversar com ela e mandou foto do seu órgão sexual pra ela ele já estava mexendo com forem e tudo mais e eu queria descobrir quem é na pessoa aquilo aquilo me deixou assim muita raiva muita raiva é com muita raiva mesmo e quando eu quis descobrir eu procurei dentro do pessoal que tinha mexido com forense e a maioria do pessoal falou cara você vai te seguir com judicial 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 só isso e eu falei poxa eu não queria demorar tanto e a pessoa não quer nem emprestar queixa e sendo bem sincero a maioria das queixas que você vai fazer sobre algo assim não vai pra frente tanto demora quanto não vai pra frente e eu queria algo mais efetivo aí eu comecei com um pessoal e falei olha cara talvez por Ossint você descubra eu era tão aquém disso que eu pensava que Ossint era uma distro Linux pra você ter uma ideia é algo poxa sério mesmo é e aí eu beleza comecei a procurar procurar uma pessoa ou outra falou mas ninguém tinha material ninguém tinha nada nenhum norte pra me dar mas eu não tinha mesmo nada Brasil encontrei até um blog aqui no Brasil falava sobre mas cara não levava adiante não ensinava não mostrava o que era dizia ah do treinamento pra tantos forças policiais pra isso pra aquilo mas não dizia não ensinava daí falei cara preciso de algo pra descobrir conversei com uma colega a a Gabriela Corratza e ela falou olha eu não conheço mas vamos descobrir juntos e aí ela perguntou pro pessoal apresentaram pra ela olha sobre Ossint apresentaram pra ela um cara e esse cara me entregou o primeiro material de Ossint que eu usei na minha vida ele falou ah Romulo eu palestrei num evento sobre isso eu taquei os meus slides ele me deu os slides foi o primeiro conteúdo de Ossint que eu vi realmente então eu comecei a pesquisar comecei a pesquisar comecei a pesquisar procurar 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 cara fui me encantando a cada dia com aquilo fui me encantando buscando buscando conhecimento e eu comecei a falar assim cara eu acho que já tenho o suficiente pra montar um curso então o pessoal que me acompanhava que eu já falava sobre o Forense dentro do RC Preto Digital no Instagram falando assim ah cara lança o curso lança o curso eu fiquei de lançar o curso mas eu fiquei buscando mais conhecimento aos poucos devagar tive contato com o Ossint Framework cara quem nunca teve contato com o Ossint Framework levanta a primeira mão levanta a mão e aí eu fui testando testando eu sou um cara que pra eu aprender eu saio testando de tudo de tudo mesmo então eu fui pegar o Ossint Framework um por um saio testando o que faz o que não faz o que deu certo o que não deu certo e eu tenho o costume de testar com a pessoa que eu mais conheço no mundo eu se aquela ferramenta me acha então logo ela identificou alguma informação minha e eu consigo validar a temporalidade a veracidade da informação se é ou é então comecei a fazer isso e eu buscando buscando conhecimento já tinha um livro dos delegados Alessandro Barreto e M. Suvente aqui no Brasil então li o livro comprei o livro deles comecei a ler o livro deles ali e aí eu tava montando um curso eu me juntei a um colega que é da PECOF pra lançar o curso a gente começou a montar emenda em poucos dias surgiu uma empresa que lançou um curso com um cara que era bem conhecido e aí ele falou poxa esse curso tá barato demais não vale a pena não vou continuar mais não e aí eu tá eu fui e fiz o curso desse cara me expandiu ainda mais o conhecimento ele tinha lançado duas turmas uma aberta em geral e um pra forças da lei né porque eu trabalhava pra no estado pra segurança pública e aí fiz os dois é passado mais um tempo o delegado Alessandro Barreto lançaram o primeiro curso deles do livro fiz o curso com eles e eu fui buscando mais conhecimento aí eu falei cara já tenho muito material e eu acho agora que eu consigo montar o meu e aí eu já tinha isso como ideia comecei a organizar material tudo porque os dois cursos eles me trazeram visões diferentes um uma pessoa um pouco mais de mercado focada pra cyberstretch intelligence e o outro ele me mostrou muito teórico mas devido até o tempo não consegui trazer muita prática então eu falei cara preciso de algo eu consigo juntar os dois e aí eu fui lembrando dos outros cursos eu tinha feito alguns cursos de forense também eu falei olha eu quero trazer uma visão que eu não vi ainda uma visão legislativa sobre isso eu não vejo ninguém falando sobre o que que é legal o que não é legal na utilização de Ocente o que que pode o que que não pode o que que a legislação brasileira fala sobre isso aonde deixa de ser Ocente onde começa a ser crime e eu comecei a montar isso tudo sobre comigo e aí eu tinha uma colega que falou assim olha Romulo eu queria ver com você se você dá um outro curso me chame e tal ela é advogada eu falei olha eu tô lançando um e eu acho que abre espaço pra você porque melhor do que eu que não sou da área de direito falar sobre a legislação é melhor pegar um advogado que sabe sobre o direito e falar sobre a legislação então eu peguei essa pessoa que não conhecia de Ocente eu ministrei o curso pra essa pessoa foi minha primeira aluna que também se tornou minha parceira no curso professora também parceira eu coloco em várias atuações que era a doutora Luciana Reis que era advogada especialista em Ocente também conhece bastante tudo que eu ensinei pra ela também pra que ela pudesse aprender e também tinha mais um cara que trabalhava comigo que ele foi me ajudou a moldar olha Romulo ficou bom isso aqui mas isso aqui pode melhorar não pode melhorar cara passaram mais um tempo e eu já montando material mas não tinha ainda ingressado no curso aí eu saí do estado fiquei um tempo parado eu falei agora esse curso vai sair passei estudei 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 esquematizei organizei o curso montei a ementa completa lancei um curso e aí eu fui conversar com o pessoal quantas horas ah não sei eu falei cara eu vou lançar de 32 horas e aí um colega falou assim Romulo você vai ter material conteúdo pra falar de 32 horas é muito tempo eu falei tem posso gente tem cara ministrei a primeira turma ela foi boa e foi horrível ela foi boa porque muita gente aprendeu gente de renome ali uma das primeiras alunas que tinha foi a Sibeli cara bem conhecida no mercado e outras pessoas mais a gente teve naquela turma e qual foi o ruim porque eu não tinha experiência de ministrar curso então eu lancei o curso todo em uma semana você tem noção que são 7 dias direto você fazendo o curso cara de segunda a sexta de 7 da noite às 10 sábado e domingo o dia todo foi extremamente puxado nessa semana eu passei mais de 100 horas na frente do computador no sábado e domingo eu já estava extremamente cansado até alguns alunos falam assim o Romulo está visivelmente cansado ele está visivelmente cansado porque eu estava lá ministrando ali eu só não tinha ministrado a parte do direito mas eu estava na sala todas as outras foi eu que ministrei e aí depois eu falei aprendi não posso fazer mais isso é puxado para mim e puxado para os alunos lancei uma segunda turma onde foi mais tranquilo foi segunda quarta sexta e sábado pronto duas semanas aumentei para 40 horas o curso e foi ótimo a terceira turma mesma coisa e aí depois eu falei vamos chicar mais um pouco como fazer de 60 horas e aí a gente lançou o curso dos que eu conheço no Brasil o mais extenso de 60 horas então foi o que a gente lançou a gente aí trouxe muito de gente nessa última turma que fizemos eu trouxe a Verifact para ministrar sobre a questão de coleta e preservação de evidências no meio online cara faz tudo sentido com a Cint a preservação com a Verifact trouxe eu trouxe o Joaquim para poder abordar sobre como você formalizar demandas então como você criar uma empresa como você vender seu serviço como você organizar ali montar uma logozinha ou seja para quem quiser fazer o curso depois começar a se tornar profissional quer se tornar profissional quero não sabe para onde começar está aqui às vezes a gente tem pessoas que sabem tecnicamente como fazer mas não sabem como vender e o Joaquim é um cara muito especializado nisso ele foi e trouxe essa abordagem o Capoz é um perito que é muito conhecido renomado já dentro do mercado eu falei Capoz você sabe fazer laudo como ninguém cara bota aqui o material para laudos focado em laudo como uma construção de laudo o Capoz trouxe um dos alunos da primeira turma ele era um cara que bem jovem tinha passado boa parte da adolescência em Deep Dark Web eu falei cara esse cara sabe mais Deep Dark Web do que eu ele tinha experiência eu tenho um conceito técnico teórico eu sei o que tem lá de modo geral mas o cara tem a vivência eu falei não vou fazer o seguinte vou colocar para ele ministrar a aula conversei com ele aliei ele começou a ministrar a aula sobre isso e esse é o meu parceiro amigo meu Matheus Moura e aí depois eu conversando com alguns colegas o cara sempre me fazia tirava umas dúvidas ferramentas de Ossint e outra depois ele me falou do que ele fazia ele dava aula de Youmint na Polícia Federal eu falei cara você vai dar aula de Youmint agora no meu curso também ele aceitou o Leandro e depois disso a gente montou esse curso de 60 horas que depois disso surgiu essa obra maravilhosa cara essa obra aqui que isso é sensacional é sensacional tem bastante conteúdo dentro dele e bem proveitoso então foi basicamente isso hoje o atuo de Ossint mais focado em cyber perde um pouco daquilo esse foco porque ele é mais focado em threat intel mas você tem essas visões gerais então de onde foi que começou de onde surgiu aqui tem tudo isso envolvido entendeu perfeito essa divisão do treinamento ela é só para o presencial ou o remoto ou o gravado também está dessa forma o gravado também está da mesma forma inclusive o o Raul fez o curso ele disse Romulo e eu já fiz muitos cursos a nível Brasil cara achei o mais completo porque você traz o contexto brasileiro entendeu não é apenas ferramentas gerais de Ossint são ferramentas que entendem e trazem a visão do contexto brasileiro daí depois disso surgiu vários outros projetos surgiu por exemplo a Semana Ossint surgiu o Cobra cara Cobra maior comunidade de Ossint comunidade de Ossint brasileira que eu falo que não é minha eu só sou um dos organizadores mas ela não é minha ela é da comunidade ela hoje é um organismo vivo ela vive só eu hoje só estou ali de modo geral acompanhando o grupo mas cara ela vive o pessoal conversa ali troca ideia ferramenta fazem uns CTFs entre eles ali de GMTL e um monte de coisa então eu acho que isso é importante e eu não tinha visto apesar de antes existia um grupo sobre Ossint no Brasil ele não era muito meio administrado ele não trazia uma organização e depois que e aí eu queria trazer dentro do Telegram mas eu gostava da organização do Discord o Discord consegue separar tudo direitinho depois que o Telegram separou ali que você consegue dentro de um grupo ali trazer aquelas organizações cara foi a melhor coisa que eu fiz eu falei não agora vai ficar no Telegram pra sempre aí fica bem melhor o volume quantidade de pessoas é e você não consegue você não vai perder coisa de contexto né então por exemplo você tem um grupo específico só falar de emint cara ninguém vai colocar coisa que não tem nada a ver com emint ali dentro o paz sentindo ali eu tenho muita gente ali que está acompanhando está apoiando e tudo mais mas não era o projeto do Romulo tá e eu eu encabeci o projeto mas ele não era pra ser o meu projeto eu falei pra todo mundo esse projeto é da gente é do Brasil uma comunidade brasileira eu já acompanhava comunidades lá fora comunidade em espanhol assintia em espanhol comunidade de assintia em inglês russa russa é russa é russa é russa é russa é russa é russa eu falei assim cara estava faltando uma em português cara vamos trazer o cobra e aí eu queria trazer um acrônimo né eu queria comunidade brasileira de ossintia era que ficava mais tranquilo mas aí ia ficar uma sigla CBO CBO é da classe dos dos dentistas é conselho brasileiro de odontologia eu falei cara não quero fazer esse vínculo um com o outro e pra evitar isso vamos trazer um acrônimo diferente e aí eu conheci o cobra aí ficou massa ficou bem massa o cobra ficou da hora comunidade brasileira de ossintia ficou perfeito cara achei ótimo perfeito cara aproveitando dos treinamentos quais outros você já tem publicado atualmente bem hoje o que eu tenho esse meu que ele está lá tanto ao gravado quanto ao vivo o ao vivo ele vai sofrer algumas alterações agora quero trazer um pouco da ideia de IA eu quero trazer uma ideia de scripts que sejam fáceis também pra pessoa poder aplicar fácil na prática e fácil como ele tem que ser tão fácil mas tão fácil que a pessoa vai aplicar três botões e escrever uma imagem escrever o que ele quer ah, quero buscar e-mail pronto, três botões e colocar o e-mail que ele quer buscar três botões e o username Romulo e como é que você vai fazer isso? simples existe o Google um projeto do Google chamado Collab Collab cara, existem projetos específicos de adiocente do Google lá que do GitHub você já tem um clique um link direto pro Collab e eu falei cara, se existe a possibilidade de fazer isso por que eu não posso fazer outros mais? então a ideia principal é a gente manter isso manter ferramentas ali fáceis onde uma pessoa leiga que não precisa saber desenvolvimento não precisa saber o que tá rodando por trás não precisa saber como fazer é interessante que a pessoa saiba jamais vou dizer que o fundamento a base do conhecimento é importante são importantes sim mas às vezes não é naquele momento que eu tô precisando conhecer às vezes eu preciso que a ferramenta me entregue uma finalidade depois eu posso descobrir como é que eu identifico aquela informação o que que ele tá rodando por detrás o que que não tá por exemplo tem muita gente fala sobre o Sherlock foi uma das primeiras ferramentas de Orsense também que eu chegue a testar mas o que o Sherlock faz? alguém já parou pra se perguntar ele verifica se aquele username tá presente em alguns sites beleza quais sites? aonde estão esses sites? quais são os sites? ele tem uma ordem lista ele tem uma lista de sites que ele possibilita e os outros que ele não tão ali no presente será que faz sentido pra mim? não faz sentido? então precisa entender como a ferramenta ela é construída pra eu poder talvez tentar também reproduzir uma então fica muito mais fácil quando eu entendo e aí a a a questão da necessidade de 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 apresentar algo básico entendeu? porque as vezes pra que eu quero ensinar o Sinti? eu quero que um advogado um juiz saiba sobre isso cara não vai saber muita coisa dentro do computador não sei que tem pesquisado ou procurado bastante mas não é do código da pessoa então ter ferramentas de fácil acesso e tudo mais leva a isso que foi uma das grandes questões que eu quis trazer no meu treinamento no meu treinamento eu falo o seguinte olha ele é o Sinti 100% na web no meu curso você não instala nada no seu computador instala ainda instala com adendo algumas ferramentas de OPSEC que aí eu indico por exemplo um Brave da vida que eu acho interessante alguns Edions pra você adicionar no Brave algumas coisas assim se a pessoa tiver instalar uma VPN na máquina muito bom se não tiver não tem problema mas a ideia é falar o seguinte olha tá aqui é isso porque muitas pessoas são leigas no seu dia a dia na questão de construção de mexer no Linux mexer no Python ah preciso instalar a biblioteca X YZ e a pessoa não sabe fazer isso dar uma atualização um update um upload às vezes não sabe então qual é o básico a pessoa sabe mexer no navegador a maioria do meu curso ensina o Sinti mexer no navegador ferramentas que estejam disponíveis online para facilitar e aí isso ajuda bastante perfeito a minha última do dia já te fiz um monte de perguntas tu tem algum macete ou alguma forma de buscas em cloud por exemplo buckets público na WS o Digital Ocean no próprio GCP eu tenho usado ultimamente o Greyhatch o Arfé o Greyhatch é muito bom isso tu tem alguma outra fonte legal aí? cara o Greyhatch é uma das melhores tá para se identificar isso a outra questão é fazer construção de docs é uma possibilidade utilizar o Shodan também com docs para o Shodan então são essas três possibilidades de a gente poder fazer buscas ali principais em buckets aí fica muito mais fácil fazer identificação busca consulta para aquilo existem docs com essa finalidade quero buscar docs que vão buscar informações específicas na Amazon então você reconstrói ali uma doc que ela seja em um RL aí você coloca lá o da Amazon lá me direitinho um RL dela ou então um insight e você faz um intext um intext tal coisa um SXT um file type PDF por exemplo então você tem como fazer isso específico para essa finalidade então não existe uma única ferramenta que se construa tudo eu tenho o Cyber Warfare o GreenHatch Warfare ele resolve isso mas ah eu não tenho nenhum GreenHatch porque talvez por exemplo o GreenHatch ele tem a versão free dele que é bem limitada e tem a versão paga ah eu quero ver eu não tenho dinheiro para paga o que eu consigo fazer docs 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 aquela questão principal eu acho que a maioria das coisas elas vão funcionar bem quando eu tenho um trabalho já com docs cara a base a boa base sempre tem que ter o trabalho artesanal ali até para entender o processo sim legal cara queria agradecer a sua participação foi um prazer falar contigo te espero para próximos episódios com certeza tu vai vir e é isso muito obrigado com certeza eu que agradeço a todos que estiveram aqui assistindo até agora e se eu for deixar uma indicação por favor não deixe de comprar esse livro aqui que a venda do físico é apenas na mão dos autores então quem quer o físico recebe de um dos autores e recebe autografado melhor ainda quem quer o digital e aí você pode comprar no ebook lá na Amazon lá ele está lá disponível para você poder ter acesso e ter informação bem tranquila ali mas são as duas possibilidades de vocês comprarem adquirirem esse livro ele é um livro que traz essa visão de Ossint a gente está reconstruindo tem um outro livro também que fala de Ossint mas ele é mais voltado para o direito então não vou indicar para todo mundo é um livro que eu escrevi com o Bernardo e o Alexandre Munoz da Verifat e o Manual Prático de Manual Prático nossa esqueci o nome do meu livro Manual Prático de provas digitais digitais e aí esse outro e aí a gente já está escrevendo a segunda edição do Manual Prático e em breve vai sair um novo para esse aqui também uma nova versão um pouco mais atualizada tem uma data não tem uma data não tem uma data mas ainda vai ser esse ano a gente não sei se esse primeiro semestre talvez o segundo semestre eu quero deixar uma organização mais fácil mais acessível ali para todo mundo muito massa legal pessoal vai estar os links do treinamento dos livros o contato do do Romulo também para quem quiser pegar o livro na edição física vale muito a pena pega já autografado daqui a pouco vai valer bem mais eu tenho até hoje eu sempre pego quando eu compro edições físicas então vale muito a pena muito obrigado eu agradeço e agradeço a cada um de vocês que estiver aqui prestigiando pode entrar em contato não tem problema só acho interessante por favor não queira que eu fazer o Cint sempre você entra em contato às vezes o pessoal pensa que eu já sou um adivinho o que eu vou fazer o Cint para descobrir quem é a pessoa pode falar assim olha eu sou fulano não tem problema gente você é tão de boa dá trabalho fazer o Cint antes eu fazia o Cint por brincadeira hoje cara só paga que dá trabalho é massa mas dá trabalho faz parte pode entrar em contato e aí eu tô falando que é pelo menos não manda só um oi tudo bem não que o abonente que está não vai funcionar não tem gente chega assim e fala assim cara eu tô com problema você hackeia Instagram então fala assim eu perdi minha conta do Instagram você recupera e aí tal às vezes não tem um oi assim te encontrei por tal canto pelo Youtube e aí chega aqui e tal traz informação aqui faz isso pra mim oi tudo bem e aí lá vou eu às vezes procurar descobrir quem é nos meus mais cintos pega aquele número de telefone que a pessoa entra em contato comigo jogo no Pix e verifica ali olha trouxe o nome aí tá fácil mas às vezes a pessoa não usa como chave e aí eu falo poxa o cara quer que eu vá atrás descobrir quem é não vou não tem um tempo pra isso não meu tempo sobrando é dois pra minha família é senão não dá fica o dia todo ligado no trabalho aí já viu aí dá ruim beleza obrigado obrigado Davison obrigado pessoal até a próxima e assim chegamos ao fim deste episódio onde o ZIT é a nossa missão agradecemos por nos acompanhar neste universo de dados a explorar se gostou não esqueça deixe seu like se inscreva obrigado por nos ouvir é um prazer até a próxima se gostou não esqueça deixe seu like se inscreva obrigado por nos ouvir é um prazer até a próxima tchau tchau